Bota essa pra tocar, porque o bagulho é sério Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época O Rafaão e o Buiozinho mandando até de manhã Eu comei meu baseado o dia inteiro na maçã É só cria da favela, mestre na arte da adultério Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Vai mulher, joga o bumbum, que cê tá com os caras certo Nós é o bicho da maçã da época Bota essa pra tocar, porque o bagulho é sério Mas é o bicho da maçã da época Bota essa pra tocar, porque o bagulho é sério Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época É o Rafaão e o Buiozinho mandando até de manhã Eu comei meu baseado o dia inteiro na maçã É só cria da favela, mestre na arte da adultério Sério Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Bota essa pra tocar, porque o bagulho é sério Nós é o bicho da maçã da época Nós é o bicho da maçã da época Vem mulher Tchau Tchau Tchau